O Ministério da Saúde vai liberar recursos para fortalecer o combate à gripe A em 12 estados. O dinheiro deve ser usado para o tratamento de doentes, divulgação de medidas preventivas e capacitação dos profissionais de saúde. Tosse, dores de garganta e no corpo e febre são alguns dos sintomas da gripe. Ainda mais comuns em períodos de mudança do clima, época de chuva e nos fins do outono e no inverno. São três os subtipos do vírus da gripe. A, B e C. Geralmente as epidemias são causadas pelo da gripe A, também o de maior mortalidade. Anualmente o Ministério da Saúde propõe uma vigilância de qual é o tipo de vírus que está circulando. E baseado nesse tipo de vírus é construída a vacina para evitar a epidemia do ano seguinte. Geralmente a gripe é uma doença que evolui para cura sozinha, devido a uma reação do próprio organismo. Mas em grupos como grávidas, recém-nascidos, idosos e pessoas com doenças crônicas, a gripe pode trazer sérias consequências. Por isso essas pessoas devem ter atenção redobrada. São grupos de maior risco de evoluir com maior dificuldade respiratória, podendo chegar até insuficiência respiratória, podem ter pneumonia tanto pelo próprio vírus como pneumonia bacteriana associada à própria gripe. Desde 1999, o Ministério da Saúde realiza campanhas de vacinação para idosos. Também recebem a imunização esses grupos de maior risco. Em 2000 foi criado um Sistema Nacional de Vigilância da Influenza, para monitorar a circulação do vírus no país e auxiliar no atendimento à população. Agora o Ministério autorizou a destinação de recursos para implantação e fortalecimento desta rede. 1 milhão e 500 mil reais para início das ações em 29 municípios e em todo o estado do Amazonas. Além da liberação de mais de 4 milhões de reais para as ações já existentes. E para o cidadão, a orientação é sempre estar atento aos cuidados para prevenir a gripe. O Ministério da Saúde informa que toda suspensa da ocorrência do surto de gripe deve ser notificada à Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde ou mesmo ao Ministério da Saúde. O endereço eletrônico é este que aparece no seu vídeo.